Oi gente, tudo bem? Olá meus amores! Ih, não tá aparecendo a minha cabeça, peraí. E agora? Também não tá. E agora? Tá! Então eu vou olhar pra vocês agora, meus amores. Tudo bem? Então gente, esse é um videozinho de comprinhas que eu fiz com 150 reais. Coisinhas pra mim e pra minha filha. Eu vou mostrar, são tudo coisas BBB, tá? Quem gosta de coisa BBB, vem comigo. Então começando, gente, a primeira coisa que eu comprei, eu passei na Pacheco. E tava ali logo de cara, numa bancazinha dentro da Pacheco. Esse maravilhoso, né gente? Que eu tava doida pra experimentar com a nova embalagem. Eu sei que a fórmula não mudou, né? Mas a embalagem tá linda. Esse Neutrox, gente, clássico, de meio litro. Tava 3,39, se comprasse dois. Comprando um, tava 3,99. Aí como eu levei dois, saiu cada um por 3,39. Então foi 6,78. Duas unidades de Neutrox com 500ml. Pra mim é o melhor condicionador do mundo. Que eu adoro. Combina com qualquer shampoo. Então finaliza qualquer hidratação. Ele é maravilhoso. Eu amo esse condicionador. E a embalagem dele nova tá linda, né gente? Eu vou fazer depois a resenha dele, a nova embalagem. É. Falando, tá? Uhum. Essa foi a primeira coisa que a gente comprou. Uhum. A segunda coisa, a segunda loja que nós entramos, foi uma loja chamada Planeta Mulher. Eu não tenho saquinho, porque geralmente eles dão um saquinho preto, tá? E na Planeta Mulher, eu comprei essa bota pra minha filha. Eu já tinha comprado uma no mês passado, tá? E tava 20 reais. Eu cheguei lá hoje, tava com poucos pares, né? Pouca enumeração. Baixada pra 15 reais, gente. Apenas 15 reais essa botinha que eu paguei. Olha só. E ela é super, super fashion, né? Eu vim em outras lojas, tava 60, 70. Tá? E eu lembro muito linda. Da outra vez eu paguei 20, dessa vez eu paguei 15. Olha que linda. Ela que escolheu a cor, já tinha comprado uma rosa, agora ficou essa de lá. Uhum. Comprei pra mim essa sapatilha que tava 15 reais também. É. É numa cor assim, cobre, né? Um marrom acobriado. Muito linda, tem um lacinho aqui, assim, peixe. Ela é muito macia. Uhum. Comprei no tamanho 35... 35? 35? 35? E me deu, gente. Pera aí. Comprei no tamanho 35 e me deu. Olha só. É. Pra vocês verem, né? Como é que as coisas variam de tamanho. Meu número é 36, 37. Esse aqui foi 35. Depois é que eu vi aqui embaixo. Eu experimentei lá a cor e eu trouxe. 35, o tamanho dela foi 14,99. Olha só. Então, meu tamanho pra sapato fechado, geralmente é 37. É. Quer dizer, cada marca é o preço, né? Uma marca chamada Vizia. Vizia. Ela é toda de plástico, né, gente? Mas não machuca, tá? Ela é bem flexível, olha. Muito boa. Pode lavar, né? Porque é plástica. Então, eu adorei. Olha aí. Que linda. É, muito bonita. Adorei. Bem macia. Não machuca nada, tá, gente? Adorei. Eu experimentei lá. Até andei um pouquinho pela loja com ela. Super útil, né? E na mesma loja, gente, eu avistei a ser negro. Eu achei que tinha até parado de fabricar. Tava 5,50. Chama Liseador Ultra Negro. Ele é gel perfumado. É. Ele é forte, tá? É da modelo. Uhum. E eu achei que tinham parado de vender ele, da Divina Dama. De repente, até pararam, né? Mas tinha estoque. Ela perguntei à vendedora. Ela não soube me informar. Mas eu comprei logo dois. Dava 5,50 cada um. É. Ó. E eu amo esse Enem. Então, ela não podia deixar passar batido, né? É. Dá aí pra quatro aplicações. Porque eu uso meia, me esnaga cada aplicação. É. Então, aí dá pra quatro aplicações. Comprei esse algodão. É. Uns 50 gramas. Porque algodão, né, gente? Pra fazer a unha, pra fazer um... É... Um, né, um curativo. Tem que ter em casa, né? Foi R$2,99. Aham. Comprei esse lápis, sobrancelha. Que tava R$1,85. Que eu não fico sem. Não. Tá? Porque eu faço a minha sobrancelha lápis mesmo. Eu faço do meu jeito. Tá? E eu gosto dela do jeito que ela é. Aham. E eu não vou modificar a minha sobrancelha. Ela vai continuar do jeito que ela é. Eu adoro ela sim. Aham. E aqui, tem uma pinça, tá? De sobrancelha, que eu só limpo aqui embaixo. Foi R$0,60. É. E saindo dessa loja, eu fui numa loja chamada Te Peguei. Te Peguei. Tá? Tem até o saquinho dela ali, mas tá ali guardada. Te Peguei. Pega ali o saquinho, filha. Da Te Peguei e da habitual. Os outros não tem saquinho como nome. Três dos dois. A gente mostra esse aqui. Então, eu fui na Te Peguei, ó. Que tem a parte adulto e a parte infantil. É uma loja barateira, tá? Uma loja muito boa. Coisas boas e baratas. É. Essas calcinhas de algodão pra minha filha. E tava R$2,50 cada uma. Olha só. Essa cheia de dinossauros. Aham. Ó. Muito bonitinha. Ela que escolhe tudo dela, tá? Essa é de florzinha. Ela vai mostrar. Florzinha. Mostra direito pras pessoas verem, filha. Florzinha. Aham. Essa é de guarda-chuva. Essa é de gatinho. Gatinhos. Uhum. E essa também é de florzinha. Faltou uma? Faltou duas iguais? É, tem duas iguais. E essa aqui ela repetiu. É, ela repetiu a calcinha. Ela gostou tanto que ela comprou duas iguais, ó. Mas vamos lá. É. Aí, Dati, eu peguei e foi só isso. Aí eu entrei numa loja de R$1,99, dessas tipo chinesinhos, né? É. E comprei pra ela que tava em promoção dois por dez reais, que ela tava pedindo, e tinha dois por dez reais. Nos camelôs tava um por dez, nessa loja tava um por sete, dois por dez. Aí qual o nome disso, filha? Spinner. É, de Spinner, né? E ela tava querendo, ó, e comprou logo dois, tá? Um vermelho e outro laranja. Um vermelho e outro laranja. É. E... Nessa mesma loja eu comprei um alicate, gente, três e noventa e nove, alicate de cutícula, porque o meu alicate quebrou essa parte aqui, vou ver se até se eu dou um jeito. Tava três e noventa e nove, não custa nada tentar, ele vem escrito Stan e existiu. Ah. Manicure Tool. Satisfação Garanté. Ah, gente, é um produto chinês, né? Vamos ver se eu vou gostar. É, eu acho que sim, porque a minha cutícula é muito fácil de tirar, não é difícil. Tá, eu comprei esse rosinha aqui, foi três e noventa e nove. Eu mesmo sei afiar meus alicaps, então eu acho que vai dar certo. Então, a última loja que nós entramos, e não menos importante, foi que nós compramos quatro blusinhas pra minha filha lindas, cada uma mais linda do que a outra. Pode? Ela vai mostrar. Essa daqui é de gatinho, tem rendinhas. Tem rendinha atrás, gente, é lavador. Olha, tem esses traçoszinhos, ó. I Love Classes, olha. Que gracinha. Comprei pra oito anos, tá, gente? Porque ela já tá, vai fazer seis, mas ela tá grande. É. Então, eu prefiro comprar pra oito. E o precinho, gente, olha que precinho, ó. Doze e noventa e nove, ó. O nome da loja é essa aqui, ó. Habitual. Tá? Foi lá na Taquara. Não sei se tem outros bairros do Rio, se tem outro lugar, mas foi lá na Taquara, chamar Habitual. Tem essa roxinha. Essa daqui tem uma tela, assim, e tudo. E uns enfeitezinhos aqui. E foi... 14,99. Atrás ela é assim, ó. Pra oito anos também. Tem essa aqui, gente, de amonji. Eu adorei. Mostra mais cinza. Decote nadador também, ó. 11,99. Ela gostou porque tem esses emojis todos, né? Aham. Tá na moda. Eu também adorei. Quando eu vi. Anjinho, coração, belinho. Eu amei. Achei super diferente. Amei lilás, né, filha? Aham. E essa aqui é... Uma cor assim, um pink, né? Pink, com uma coroa dourada na frente. Detalhezinhos em renda, né? Aham. Quanto, filha? Foi... 11,99. Aham. Olha, os precinhos. Olha, gente, que blusa linda. Algodão bom. Algodão pelastano, tá, gente? Olha, bem estampadinha. Aham. Muito lindas as roupinhas. E foi isso, gente. Eu adorei todas as roupas. É, foi isso as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Nossas comprinhas de BBB. É. Um beijo no coração de todas vocês. Com muito carinho. Tá um beijo lá dentro do coração de vocês pra ficar bem marcado, tá? Que a gente ama vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Beijos.